Gente, nós estamos aqui nas margens do rio Burain, o famoso rio do peixe em Ionápolis e nós estamos acompanhando aqui um fenômeno incrível no rio do peixe que agora se sobrepõe acima da ponte que liga Ionápolis a Itamaraju, a Itabela, a Teixeira de Freitas. Então, um fenômeno que, segundo a informação de um morador aqui da região, que aconteceu há 30 anos atrás. Eu estou aqui com o seu Valdir, morador da região. Então, seu Valdir. Verdade, há 30 anos atrás eu morei aqui na chegada da cabeceira da ponte. A primeira casinha que fez, que teve ao lado direito, o lado esquerdo, primeira casinha, agora tem outra. Eu vi, agora já é a segunda vez dessa água que eu vi aqui agora. Realmente, o fenômeno que há 30 anos aconteceu e agora volta a repetir. Então, aqui presente o Paulo Taques, condutor do veículo que nos trouxe até aqui. É a primeira vez que estou vendo isso na vida. A nossa geração. Então, tem que apreciar esse momento aí. É como diz a velha música, né? Que as águas do Rio do Peixe passam por cima da ponte. Quem vem do sentido Itamaraju, Teixeira de Freitas, Itabela, Guaratinga, não tem como ultrapassar, né? Não tem como atravessar a ponte. Então, são muitos veículos ali aguardando o nível do Rio baixar para seguirem em viagem. Então, o trecho está interditado. Então, a vocês que vêm desse sentido de Itamaraju, Teixeira de Freitas, Itabela, Guaratinga, que permaneçam em seus lados. Todo mundo vai ficar lá longe. Porque está impossibilitada a passagem. Pessoal, não pode cair não. Vamos ficar lá, ó. Pessoal, vamos ficar pra cá, ó. Muita água, né, Sr. Valdir? Então, está aqui a Polícia Rodoviária Federal. Fazendo monitoramento da área, pedindo a retirada do pessoal, porque pode ser que o barranco seja levado e comprometer vidas.